O Salmo 112, nos versículos 5 e 6, dizem assim Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Eu sou o pastor Alan, hoje nós vamos falar sobre hombridade e finanças e essa é mais uma Quinta Teológica. Toda Quinta, aqui no Teu Legal, nós temos um estudo. Por agora, nós estamos fazendo esses estudos em forma de entrevista, ouvindo pessoas que têm uma experiência significativa com Deus e têm um caminhar com Deus. Então, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários e, na medida do possível, nós vamos respondendo. E também, toda terça, às 19 horas, você tem um vídeo inédito da série A Bíblia Explicada. Todo o livro de Jonas já está disponível. No livro de Salmo, nós já estamos além do Salmo 20, já tem uma boa quantidade disponível. E, semana a semana, você tem um capítulo novo. Então, se você lê a Bíblia, tem alguma dificuldade, quer conhecer um pouco mais do que o texto diz, entra lá, acompanhe a série A Bíblia Explicada. Na Bíblia, nós vemos uma série de histórias que contam a vida de homens fascinantes. Um dos que eu mais gosto é Jó. E o livro de Jó começa dizendo assim, O que um homem precisa fazer para ser íntegro, reto, temente a Deus e desviar-se do mal? Hoje nós vamos falar um pouco sobre hombridade, nós vamos falar também um pouco sobre finanças, e para isso eu convidei o professor de finanças e líder do Ministério de Homens, o Maurício Almeida. Olá, tudo bem? Olá, pastor. Tudo bom? Queria agradecer o convite. Muito bom estar aqui com vocês. O pessoal já deve conhecer, mas o Maurício é bacharel em teologia, é esposo da Anne, é presidente de uma startup, é dono de um canal de televisão, não, mais do que um canal, ele tem um Netflix. É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos, mais ou menos. Quando o Maurício me falou o que ele fazia, eu falei assim, mas peraí, você é dono, então, tipo um YouTube? Ele falou, é, é mais ou menos por aí. Eu fiquei encantado. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do Maurício. E a nossa primeira pergunta é sempre como foi a sua conversão. Então, Maurício, como foi a sua conversão? Isso foi em 1999. A minha sogra morava em frente a uma igreja, uma igreja batista. E o pastor da época, o pastor Mauro Clementino, ficou bastante tempo aqui conosco em Curitiba, ele sugeriu à minha sogra, era uma família de católicos, que ele desse um estudo bíblico. E minha sogra convidou a família, acabou convidando eu e a minha esposa, e lá fomos nós, e nos reunimos por três anos, toda semana. O pastor Mauro começou pelo índice da Bíblia, e foi até Apocalipse conosco. E posso dizer que a minha conversão se deu lendo a Bíblia, lendo a palavra do Senhor. Eu entendi ali que aquilo fazia muito sentido, e era justamente aquilo que eu buscava, que estava faltando para preencher aquele vazio, o Deus desconhecido que Paulo fala para os gregos. Então foi uma história, eu costumo brincar, eu e minha esposa, que a conversão, você mudar de direção, a gente foi um crente meio jamanta. Foi uma conversão um pouco demorada, mas genuína, e uma conversão muito embasada. Nós tínhamos verdadeiras aulas, por muito tempo, durante esses três anos, nós éramos 10, 12 pessoas, enchendo o pastor de perguntas, e fomos versículo por versículo, vencemos a Bíblia toda. Foi um momento muito especial, e até hoje guardo com muito carinho. Maurício, eu sei que tem uma história muito curiosa de como você conheceu, e de como você começou o seu namoro ou casamento com a Anne. Mas tem uma história curiosa. Você pode compartilhar essa história com a gente? Bom, a minha sogra é mineira, e eu, o meu amigo de faculdade, mineiro da mesma cidade, e a gente se conheceu nessa cidade, no interior de Minas, São Sebastião do Paraíso, e namoramos por três anos, eu em São Paulo, ela em Curitiba, então é um namoro complicado, por questão da distância, a gente se via um final de semana, ela ia para lá, outro final de semana vinha para cá, e dois nós não nos víamos. E após três anos, isso criou um certo desgaste, e resolvemos cada um tomar o seu rumo. e dois anos depois, que nós estávamos já separados, foi um dia dos namorados. O dia dos namorados, eu tinha uma namorada, e qual que foi a surpresa, foi num sábado esse dia dos namorados. Aí eu estou em casa, assistindo televisão, e acaba o Jornal Nacional, o William Bonner, declamando uma poesia de Vinícius de Moraes, e aparece um casal caminhando no Parque do Ibirapuera, e era eu e essa minha namorada, e o William Bonner declamando a poesia, subindo as letrinhas do Jornal Nacional, acabando o jornal, e eu olho aquilo e falo, meu Deus, estou na Globo. E aí passou alguns instantes, quem que me liga? Me liga, Anny. Então, faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que a gente não se fala e tal. Vamos se ver. Eu falei, tá bom, vamos. Isso foi em junho. Em setembro, eu cheguei para ela e falei assim, olha, ou a gente casa, ou não quero mais continuar namorando desse jeito. E aí, em janeiro de 1996, eu mudei de cidade, mudei de emprego, mudei de estado civil, e estou aqui desde então. Quer dizer, o seu casamento é graças ao fechamento do Jornal Nacional. Exatamente, com a declamação de Vinícius de Moraes por William Bonner. Nos ajudou. É, melhor do que terminar com o Boa Noite do Cid Moreira. Ah, com certeza, né? Com certeza. Mas fez ela despertar, né? Aquele amor que estava hibernando, né? E daí a gente recuperou todo o tempo perdido. E aí é muito interessante, porque na época não eram aquelas TVs de 40, 50 polegadas. As TVs costumavam ser um tanto quanto menores. Sim. Não, mas o engraçado é que eu não sabia que eu tinha sido filmado. Ah, não? Não, não. Eu não sabia nada. E daí eu fui pego de surpresa também. E é tão impressionante, porque também eu não tínhamos celular na época. Estava recém começando, talvez. Nossa, eu recebi ligação de um monte de gente, amigo do Rio Grande do Sul. Cara, acabei de ver você no Jornal Nacional e explicaram. Eu falei, olha, não tenho nada a ver com isso, né? É, né? Talvez hoje eu podia até pedir um direito de imagem, alguma coisa assim, né? Eu não sabia. Eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia que eu estava sendo filmado. Eu acho que a Anny estava com o coração já voltado para... Ah, com certeza. Aquilo foi só um gatilhozinho. E aí o olho reconheceu. O meu sogro, ele era bem meu fã. E aí, nesse dia, depois ela me contou, né? Que ele virou para ela e falou assim, o que você está esperando para ligar para ele? Meu sogro me deu uma mão empurradinha ali. Que legal, que legal. Muito legal essa ideia. Mas e que tamanho que era a TV? Que você assistiu ele? O meu sogro, meu sogro foi o primeiro assinante da TV a cabo de Curitiba. Ele gastava... Sabe aquelas TVs? Gostava de... Não, e era uma fortuna as TVs na época. E ele sempre teve a melhor. Então, ela me viu bem, me viu grande. E aí começa, então... Você começa a atuar dentro da igreja, começa a trabalhar dentro da igreja e tal. E aí começa a trabalhar com o Ministério de Homens. Quando você vem para o Bom Retiro, você já tinha sido líder de homens e tal. Aqui eu vou juntar duas perguntas. Primeiro é, como que você concilia? Porque você tem um trabalho secular, nós brincamos lá da startup, mas não é brincadeira, é um trabalho mesmo. Tem toda uma demanda, tem funcionários, tem clientes e tal. Como você concilia uma vida secular, no sentido de um trabalho relativamente comum, e um atuar ministerial e ainda professor de EBD, e ainda tendo que aguentar o professor Allan pedindo as aulas, e dizendo, ó, a sala vai ser assim e tal. Como que você faz para conciliar uma vida secular e uma vida ministerial? Bom, pastor, quando você faz qualquer coisa que você faz com prazer, você prioriza isso, e isso deixa de ser um fardo. Eu gosto muito do meu trabalho, da minha empresa, isso demanda muito tempo, mas eu acho que o mais importante é você ter um planejamento. Eu, todo dia eu acordo, faço o meu devocional, e eu planejo o meu dia. Eu já sei, obviamente, as reuniões que eu vou ter e tudo mais, mas eu procuro cumprir esse planejamento. Por quê? Porque senão você acaba deixando um monte de coisa importante para lá, sem fazer. Mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, é você saber delegar e criar uma equipe que trabalha junto contigo. Então, assim, eu busco ser o mais democrático possível. Aqui, no caso do nosso Ministério de Homens, eu chamei desde os homens mais jovens da igreja até os mais anciãos, mais experientes, eu queria lembrar da palavra, os mais experientes, e dar voz a todos eles, e juntos, eu sempre entendi que não adianta eu vir aqui e trazer um monte de projetos, um monte de ideias pré-concebidas. É muito mais importante entender o momento que a igreja está passando, o momento que os homens da nossa comunidade estão passando, e nós juntos trilharmos um caminho. E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Nós, os homens da IBBR, estamos, a liderança, estamos justamente trabalhando nesse planejamento. Se a gente faz a coisa bem organizada, hoje tem muita ferramenta de comunicação, de colaboração, que nos ajuda a gente conseguir conciliar. Mas sempre fica muita coisa para o dia seguinte. Mas, assim, eu acho que a gente, nós vivemos numa época, numa era de muitos afazeres, está todo mundo muito ocupado. até que nesse meu planejamento diário, eu sempre busco ter umas duas horas do final do meu dia, ou para eu ler, para eu fazer alguma coisa que eu goste, e eu não abro mão disso. Também não quero assumir muitos compromissos, sabendo que depois eu não vou dar conta, não vou conseguir entregar. Mas todos esses que eu me comprometi me dão muito prazer. eu gosto muito disso. Então, é aquela história, né? É mais um hobby do que uma obrigação, vamos dizer assim. E essa pergunta não estava no script, mas me surgiu. Dentro das demandas dos homens, nós temos uma quase uma piada interna, que é o tal do Vale do Salgrosso. Quando falam de Vale do Salgrosso, o pessoal fala assim, meu Deus, o que essa igreja está inventando? O que esses homens estão inventando? De onde saiu esse nome? O que é o Vale do Salgrosso? E por que ele existe? Para que ele serve? Bom, é uma estratégia que nós encontramos, é um churrasco, por isso o nome, o Vale do Salgrosso. E uma das estratégias que a gente usa para evangelização, porque é uma forma muito mais fácil de você trazer alguém para a igreja através de uma reunião de homens, um churrasco, e a partir daí o pessoal não convertido, não crente, perceber que nós somos pessoas normais. Existe ainda ou um preconceito, ou uma taxação dizendo que a gente tem um monte de coisa que a gente não pode fazer, enfim. Então, é uma estratégia que a gente usa e tem dado bastante resultado. pena que com a pandemia a gente tem muita restrição, mas logo lá estamos voltando. Pois é, o pessoal às vezes estranha o nome, aí quando você explica você fala, ah, poxa, mas que nome inteligente, por que nós não pensamos nisso antes? É um nome bem legal. Mas, justamente falando sobre a questão do homem, qual é o papel do homem na família e o que acontece em uma família quando o homem não assume esse papel? bom, se a gente pudesse, óbvio, o papel do homem ele é plural, mas se eu pudesse elencar três situações ou três coisas que a gente espera de um homem é ele dar direção, apontar um caminho para a sua família, ele dar segurança, é esperado do homem que ele dê segurança dos momentos de aflição, dos momentos mais difíceis, o homem chamar para si essa responsabilidade e ele dar instrução, ele instruir os seus filhos, a sua esposa, o seu núcleo familiar, ele instruir da forma que ele julgar mais correta, esperamos nós, que a maneira de Deus, né? E quando ele não assume esse papel, aí a gente tem os problemas, né? Quer dizer, sem direção, a família não sabe para onde ir, sem a instrução, não sabe como agir, né? Ou alguém acaba assumindo esse papel. É, infelizmente, o que nós cada vez mais temos visto com muita frequência são essas famílias desfuncionais. E é impressionante, você pode fazer, a primeira pergunta que você vai fazer é sobre o pai. E, na grandissíssima maioria das vezes, tem um pai ausente ou não tem um pai, ou tem um pai extremamente opressor, sempre há uma disfunção na figura do pai. E aí você percebe a mulher tendo que ocupar esse papel que não é dela, a coisa fica torta. E aí os filhos começam a não entender exatamente o que está acontecendo ali. Mas, de fato, o pilar da sociedade é a família e a família sem o homem ela é distorcida. Ela tem uma atividade não natural, digamos assim, porque a mulher acaba sendo sobrecarregada, tendo que desenvolver funções e atividades que não lhe concernem e, obviamente, o resultado é sempre muito complicado, muito ruim. Uma pergunta que eu enfrento bastante é, quando a Bíblia estabelece o papel do homem e o papel da mulher, ela está sendo machista? Não, de forma alguma. Existe uma diferença muito... Bom, nós estamos falando de um texto de dois mil anos, temos que entender a cultura do momento. Machista normalmente é quem lê. tem uma diferença muito grande do que eu escrevo, do que eu queria escrever, do que eu quero transmitir, com o que você lê e com o que você quer entender. Infelizmente, nós temos... A Bíblia está aí disponível, à disposição de todo mundo, para quem quiser. E nós encontramos, mesmo no meio protestante, evangélico, pessoas que leem a Bíblia interpretam das mais diversas formas. Então, de forma alguma está sendo machista, muito pelo contrário, eu tenho certeza, convicção, que Jesus restaurou o papel da mulher perante a sociedade que ele vivia. A instituição... Eu vi uma vez uma professora falando disso, que a instituição do batismo como forma de ingresso é um agregador da mulher, porque antes era para pertencer à comunidade, era circuncisão. Então, era um ingresso só do homem. A mulher não tinha uma cerimônia de ingresso. E o batismo, não. O batismo coloca todo mundo em pé de igualdade e faz seu papel de inclusão. Quando a gente fala de machismo, muita gente vai trazer algumas cartas de Paulo, que obviamente ali ele está bastante preocupado em levar a palavra de Deus sem criar muita oposição em relação à cultura que ele enfrentava nas mais diversas cidades que ele levava a palavra do Senhor. Então, mas isso eu digo que é pessoas mal intencionadas que se aproveitam de uma interpretação equivocada e usam isso para o seu próprio bel prazer e desenvolver. Existe uma diferença muito grande também, pastor, entre machismo e masculinidade. Então, o que a gente tem que tratar é a masculinidade do homem. E aí você falou assim, ah, é um texto de dois mil anos, quando Paulo escreveu lá naquela época e tal, nós precisamos ler com o contexto do homem de hoje. Qual é o desafio do homem do século 21 que desafia o homem enfrenta na sua identidade hoje? O homem de hoje enfrenta na sua identidade? Bom, vamos falar sobre a cultura nossa, que é a cultura brasileira, senão a gente vai ficar aqui discorrendo sobre muitos assuntos e muitos temas. Eu tenho 50 anos, eu fui criado, eu fui feito para desenvolver um machismo, para ser o homem alfa, exatamente, o reprodutor. Então, a gente tem que desconstruir esta imagem, mas ao mesmo tempo do outro lado existe um outro conflito muito grande que é a questão da identidade de gênero e que as igrejas ainda não sabem como lidar com isso. O que acontece? Ele está sendo empurrado para ele abrir mão desse machismo, mas ele tem medo de cair do outro lado. Então, isso é normal, a gente tem que encontrar um equilíbrio para entender tudo isso. Porém, essas situações existem, a gente não pode colocar isso para baixo do tapete ou fingir que elas não existem. Essas pessoas vêm até a igreja, elas batem a nossa porta e a gente tem que saber como lidar com isso. Então, eu acho que o maior desafio é a identidade, a identidade verdadeira, não essa identidade estigmatizada ou essa identidade cultural que um dia disseram para mim que eu deveria ser assim e assim serei. O estigma da Gabriela, nascer assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não, de forma alguma. então, você conseguir trabalhar isso com o homem para que ele restaure a sua verdadeira identidade em Cristo, hoje é o maior desafio que nós temos. Além do Ministério de Homens, você também é professor de finanças aqui na igreja, tem uma turma de finanças e lida com a parte do IBBR Invest, atuando na parte de finanças. Então, tem uma pergunta sobre essa área. É preciso ser rico para ser feliz e dinheiro traz felicidade? Bom, primeiro a gente tem que definir o que é ser rico. alguns dizem que ser rico é ganhar um real a mais que o seu cunhado. Outros dizem que ser rico é você não precisar fazer contas, mas não é nada disso. Existe uma pesquisa muito interessante da Universidade de Princeton dos Estados Unidos que eles conseguiram categorizar qual que é a quantia que traz felicidade. E é muito curioso. Na realidade americana, eles dizem que até 75 mil dólares por ano, eles calculam por ano, o dinheiro aumenta a felicidade. a partir daí não faz diferença nenhuma em relação a felicidade. Aí o homem está muito mais buscando poder. É realizações, na verdade, né? Não necessariamente que seja, quando a gente fala poder, pode dar uma conotação negativa para isso. E tem uma outra pesquisa também muito interessante, essa da Universidade de Harvard, que diz que o conceito de ser rico, que pessoas que trocavam dinheiro por coisas, por coisas materiais, aumentavam em 34% a sua felicidade. São coisas esquisitas, né? Porque qual que é o conceito de felicidade? Mas, quando eles trocavam dinheiro por experiências, aumentavam em 60% a sua felicidade. Então, às vezes, ser rico, a gente associa muito com posse. e você percebe que ser rico tem muito mais a ver com experiências, né? Então, você pode lembrar de um jantar que você teve há 20 anos atrás e não fazer ideia que roupa você estava vestindo, da matéria que você estava carregando ali. Você estava falando isso e me ocorreu, porque hoje, por exemplo, quando nós fazíamos 18 anos, o sonho era ter um carro. Hoje, o jovem, por exemplo, que nunca viajou para o exterior, ele não quer um carro. porque você tem Uber, você tem aplicativo, você tem, é mais fácil e tal. Hoje, por exemplo, tem o sonho de uma viagem para o exterior, tem o sonho de fazer algo. Então, é interessante que a gente vê que essa pesquisa tem fundamento na prática. Nós, a geração dos nossos avós era a geração do ser. Nós valorizávamos muito um professor, um médico, chamavam vários, não eram, chamavam de doutor, o delegado era doutor. A minha geração já foi a geração do ter. E a gente precisava e buscava possuir as coisas. Ter sua própria casa, ter seu próprio carro, ter estabilidade, um emprego. Casar, ter a casa, ter o cachorro, depois você comprava uma casa na praia. E hoje, essa nossa geração é a geração do usar. Ele tem lá as suas músicas, mas ele não tem um CD, ele não tem um DVD, ele não tem vontade de ter aquela gente que queria ter a coleção de CDs. Catalogadinho. E aí de alguém que pegasse um CD emprestado e não devolvesse. Hoje não tem como fazer isso. Então ele quer usar o carro do Uber, ele quer usar uma casa do Airbnb, ele quer usar uma música do Spotify, ele quer usar um filme do Netflix, mas ele não precisa ter nada dessas coisas. É bem interessante. muito legal isso. Mas por falar em dinheiro, em finanças, nós estamos também, dentro da IBBR, num período que finanças tem sido bastante sensível, porque nós estamos em um período de construção. Isso para quem lida bem, entende a função do dinheiro dentro da comunidade de fé e dentro do resplandecer da igreja, da função do dinheiro, segundo o padrão bíblico, é tranquilo. Mas tem muita gente que quando toca no dinheiro, quando a igreja toca no dinheiro, ela se afasta. Então, fica bastante temerária. O que nós podemos aprender sobre reino de Deus e dinheiro? Qual é, o que você pode nos dizer sobre dinheiro e o reino de Deus? Bom, vou dividir em duas partes a minha resposta. A primeira, a gente diz o seguinte, é melhor você aprender sobre dinheiro na igreja do que fora dela. Então, o nosso trabalho é para quebrar todo e qualquer preconceito em relação a falar sobre dinheiro. Porque isso também é uma questão cultural no Brasil que as pessoas não falam sobre dinheiro. Eu não posso perguntar quanto você ganha. É uma ofensa. Isso nos Estados Unidos é a coisa mais normal do mundo, as pessoas falarem quanto ganham. é muito... Na Noruega, para você ter uma ideia, o imposto de renda é aberto, é público. Você entra na internet e vê o imposto de renda do seu vizinho. Então, isso é algo que a gente tem trabalhado muito e nós não temos problema algum de falar sobre dinheiro. Quando a gente passa para a questão espiritual do reino, a gente vê Jesus dando uma dimensão espiritual, tratando o dinheiro como um falso Deus. então, aí é um ponto de muita importância porque nós somos obrigados a falar sobre dinheiro porque está na palavra do Senhor e a gente se omite. Então, é um pecado duplo. Então, nós não temos problema algum de olharmos para as escrituras e falar exatamente qual que é a relação saudável que você tem que ter com o dinheiro. Nós estamos em obras porque nós estamos crescendo, glória a Deus por isso, precisamos de parede, precisamos de tijolo, isso faz parte também do crescimento do reino sem que a gente abra mão das outras coisas, do chamado de uma igreja. Enfrentar problemas financeiros pode abalar a nossa fé? Com certeza. E como? Bom, primeiro, de acordo com a tua relação com o dinheiro. Se a gente disser que se eu tenho uma relação saudável com o dinheiro, eu domino o dinheiro e não ele a mim. Se eu não tenho uma relação saudável com o dinheiro, quer dizer que ele me domina, ele é mamon, ele é um falso deus na minha vida, aí eu vou para 1 Timóteo 6 dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que ele está dizendo isso? Porque quando você tem problema de relação com o dinheiro, e aqui é um ponto muito importante, problema de relação com o dinheiro não quer dizer se você tem pouco dinheiro ou muito dinheiro. É a sua relação com o dinheiro que conta. Isso vai impactar em todas as áreas da sua vida. Pode perceber no seu casamento, no trabalho, com seus familiares, a gente está cansado de ver famílias que têm dinheiro, falecem patriarca e brigam por causa de herança. Essa questão de ter ou não ter dinheiro, às vezes, quantas vezes você já se pegou falando assim, nossa, mas eu conheço esse meu parente, eu sei que ele ganha muito menos do que eu e parece que tem muito mais do que eu, porque ele tem uma relação saudável com o dinheiro. Então, a resposta com certeza é sim, é muito complicado. E aí, a nossa conversa aqui, às vezes, vai para uma área mais bíblica, às vezes, vai para uma área mais pessoal. Tem uma pergunta mais pessoal que eu queria lhe fazer. Você, como homem da casa, tem dois filhos. E, talvez o pessoal não saiba, mas, um dos filhos está em Portugal estudando, e a outra, a Lara, o Joca está lá, o Joaquim, e a Lara está indo. E aí, você vai ter dois filhos longe, em outro país, não é tão fácil, é ali do lado, é fácil ir, tem a facilidade da língua, mas não dá, por exemplo, amanheceu com dor, amanheceu mal, não está com o pai e com a mãe ali do lado. Então, a gente, quando permite que o filho vá para longe e manda ele com a benção, é porque a gente tem uma tranquilidade que plantou algo bom no coração deles. O que você plantou no coração deles para poder deixar eles irem sem perder a paz? Bom, obviamente que preocupação é algo natural, intrínseco da paternidade. Pai ou a mãe, a preocupação, ela muda de acordo com a idade do seu filho. Você tem um tipo de preocupação quando ele é recém-nascido e outra quando ele é mais velho. Mas eu digo o seguinte, quando eu falei da questão da direção, segurança e instrução, quer dizer que isso é todo, ensina o filho no caminho do Senhor, é toda uma vida. Não adiantava eu não fazer nada e agora com 18 anos eu falo assim, senta aqui que você vai enfrentar um mundo assim, assim, assado. E uma coisa que a gente conseguiu fazer em casa é ser primeiro muito transparente com os nossos filhos, podendo conversar sobre tudo, qualquer tema, principalmente por essa questão que eu te falei, é melhor aprender conosco do que aprender com o mundo. E nós nunca abrimos mão desse papel, tanto eu quanto a Anne. Então os nossos filhos conhecem as nossas qualidades, conhecem os nossos defeitos, mas eles têm algo que eu acho que é o mais importante. Qualquer apuro, qualquer sufoco que eles estão passando, as primeiras pessoas que eles procuram são os pais. Então é a questão daí da segurança. Eles sentem segurança em nós, por quê? Porque o amor ele é maior do que qualquer correção, qualquer problema que eles venham passar. Ao mesmo tempo, nós vermos os nossos filhos conquistando coisas, isso nos dá uma alegria muito grande. Então eu acho que no nosso caso, a alegria de vê-los conquistando é maior do que a tristeza e a dor da ausência. Porém, hoje em dia, nós temos muita tecnologia. Eu vim para cá, no caminho, no carro, eu estava conversando com o meu filho por WhatsApp, eu converso com ele todos os dias, no domingo assistimos um jogo de futebol juntos. Então, assim, hoje é mais fácil, hoje é mais fácil, mas o coração aperta sim. E aí eu vou voltar ao tema de finanças. a sua vida financeira sempre foi exitosa? Você falou que tem países que o imposto de renda é aberto, agora você vai ter que abrir para o pessoal. A sua vida financeira sempre foi exitosa, sempre foi bem sucedida? Bom, vamos dizer assim, eu nasci de novo com 30 anos. Só pelo nascer de novo a gente já imagina o rumo da prosa. Eu nasci de novo com 30 anos, levei 10 ainda para converter o bolso. Não, pastor, de forma alguma. Infelizmente, não. Eu tinha perto dos 40 anos de idade, então faz 10 anos que a gente está conseguindo desfrutar de uma vida organizada, desse relacionamento com o dinheiro. Primeiro, entender para que serve o dinheiro. Tratar o dinheiro como meio e não como fim. Colocar ele no seu devido lugar. mas, não, a gente sofreu muito, tanto eu quanto a minha esposa. Nós não fomos ensinados, nós não quisemos aprender. Infelizmente, nós pagamos um preço muito alto. Por favor, não façam isso em casa. A gente brinca que a escola da vida é mais caro do que você se formar em Harvard. Isso é literal. A quantidade de dinheiro que a gente joga fora porque a gente não sabe como lidar com ele é muito grande. E somente por isso também, ou somente não, mas também por isso que é um tema, é um assunto que me motivou porque eu acho que eu posso dar um testemunho com propriedade. Eu lembro de um testemunho, um dos primeiros que eu comecei a me interessar sobre o tema, falando sobre dinheiro, e era uma pessoa já com os filhos adultos que nasceu num lar totalmente estruturado, com 14 anos entrou num concurso, passou num concurso público, nunca teve um salário atrasado e falou ah, nunca tive problema com dinheiro. Tá, mas qual que é a resposta que eu dou para alguém que fica um ano desempregado, para alguém que tem um negócio e o negócio quebra? Então assim, eu posso dizer para vocês que eu sei viver com muito e sei viver com pouco. vivi e falo isso no meu testemunho sustentado pela mão do Senhor. E boa parte desse aprendizado eu posso dizer que não se explica com regras humanas. Eu e minha esposa passamos oito meses sem a gente receber um real e nunca nos faltou nada. Então eu acho que esse testemunho ele acaba me ajudando a primeiro entender a dor do outro, não culpando o outro e também mostrando para ele que é possível para ele. Se foi possível para mim é possível para qualquer um. É uma história bacana. E qual é a importância então de contar a própria história para os filhos? Estou lhe perguntando isso porque esses dias eu ouvi uma reflexão e a pessoa que estava falando falou assim o que nós conhecemos do pai dos nossos pais é um recorte do que eles quiseram nos contar. o que a gente não viveu quando os nossos pais viveram determinadas experiências que eles nos contam ele já passou por um filtro tal. Qual é a importância de contar a própria história para os filhos? Bom, é interessante que boa parte da Bíblia ela foi contada foi na tradição oral e é interessante até porque o nosso próprio cérebro funciona de formas diferentes. quando você está lendo alguma coisa quando você está ouvindo alguém presencialmente ou quando você está assistindo um vídeo e você cria uma empatia completamente diferente de nós aqui conversando do que nós trocando um e-mail porque pode ser que no meio do e-mail eu sem querer aperte o caps lock e você vai achar que eu estou gritando e quando nós estamos aqui um olhando para o outro interagindo é completamente diferente e foi um negócio bastante curioso porque nós desenvolvemos isso se você perguntar se a gente combinou a gente não combinou mas a gente sempre teve essa necessidade de ser extremamente franco e transparente para com nossos filhos nessa questão financeira principalmente para que eles não repitam para que isso não aconteça com eles é curioso porque tanto meu pai quanto a minha mãe eles eram extremamente organizados financeiramente o que aconteceu comigo o meu irmão extremamente organizado nós dois fomos educados na mesma casa então é importante a gente conversar e uma coisa que eu aprendi com a minha esposa sendo psicóloga é dar ouvidos é você ouvir uma criança e dando a importância para aquele problema dela então isso é algo que é desenvolvido não é algo que nasce da noite para o dia mas é algo que eu te digo assim que é além de essencial é especial as crianças de hoje em dia elas são brilhantes tem algumas que soltam algumas frases que você fala tem um anão aí dentro é verdade é verdade e aí hoje você trabalha com um negócio que não existia 20 anos atrás 5 anos atrás 5 anos atrás é verdade é um negócio literalmente um negócio que não existia da onde surgiu essa ideia de trabalhar com vídeos com streaming e com canais de você tem na verdade uma tv por assinatura sim como que surgiu assim de se reinventar achando esse nicho de negócio bom vamos lá eu eu com 14 anos de idade fui intimado a trabalhar estava em casa assistindo televisão a minha mãe me chamou e falou assim a partir de amanhã você começa a trabalhar no banco do Brasil o que eu fiz desculpa não porque descobrimos aí que o filho da vizinha está fumando maconha é ele que está fumando maconha porque você não ande com ele você vai começar a trabalhar comecei a trabalhar no banco do Brasil passou 3 anos eu falei não é isso que eu quero para a minha vida pedi demissão o gerente falou nossa eu nunca demiti ninguém não sei nem como é que faço isso foi lá atrás da atividade entender lá como é que ele que ele me demitia e aí a partir daí eu entrei no ramo de tecnologia gostava bastante comecei a trabalhar com informática com sistemas sempre na parte de infraestrutura vim para Curitiba comecei a trabalhar com provedores de internet na época do IG da internet grátis e aí fui desenvolvendo montei meu próprio provedor de internet e aí já era uma necessidade uma demanda desses provedores regionais de internet de ofertar alguma coisa além da própria internet da banda larga como a gente chama que é o que a gente tem aqui com os grandes provedores que a gente chama de combo exatamente exatamente o pequeno era engolido porque não tinha o combo para oferecer exatamente e aí em 2016 eu vendi a minha participação nesse provedor vi aí uma oportunidade e fui atrás de desenvolver esse produto e o muito interessante que janeiro de 2017 comecei a bater a porta dos estúdios e eles me atenderam muito bem foi uma coisa muito curiosa porque eles falaram assim nossa eu tenho uma meta que eu preciso desenvolver um projeto desse na América Latina e não tem ninguém para desenvolver então obviamente surfei uma onda boa que estava se formando ali e graças a Deus a gente não tem do que reclamar e é muito interessante porque aí você saiu permanece na parte de TI de comunicação mas você também entrou na área do cinema porque um pouquinho antes de começar a gravação a gente estava falando não porque o plano não sei o que porque o plano esse faz assim e tal na verdade eu sempre achei que a gente fosse criar uma empresa de mídia porque as feiras de mídia são mais interessantes as festas de mídia são mais gostosas a produtora as produtoras mas no meio do caminho nós descobrimos que nós éramos de TI e voltamos a ser TI e aí você falou agora há pouco sobre a Bíblia e sobre as histórias que são contadas na Bíblia qual é o seu livro preferido da Bíblia? durante o seu processo de conversão você falou Lidgenses Apocalipse então não tem livro ali que você pode escapar qual é o seu preferido e por que? ah pra mim essa é uma pergunta muito fácil é o Evangelho de João sou fã ali ele mostra um lado de Deus é meio antagônica talvez a minha resposta porque eu sempre fui uma pessoa muito cética e muito pragmática e o Evangelho de João é justamente ele mostra o outro lado da história então talvez ali que me captou que me capturou e falou não veja aqui veja esse lado aqui da história pra você ver como é legal e aí você lê João 17 oração sacerdotal e você fala cara tá aqui nunca imaginei que fosse João não sei porque eu pensava em algum profeta alguém do Velho Testamento e a gente sempre termina com a mesma pergunta que é que pergunta eu não fiz e eu deveria ter feito meu Deus tem uma pergunta ela é muito séria até bastante eu vou me acertar na cadeira bastante reflexiva não é é um desafio que eu tenho que nós temos como ministro de homens que é como que a gente ajuda os homens a saírem do auto exílio que eles se impuseram como a gente ajuda os homens a sair do auto exílio que eles se impuseram criando um ambiente de segurança está na ponta da língua a nossa reunião foi a semana passada eu preciso criar primeiro um ambiente de aconchego e de segurança para que os homens saibam que eles não estão sozinhos os homens hoje são muito solitários com a sua dor eles foram ensinados a não ter dor a não poder externar o seu sofrimento então esse auto exílio é uma prisão é um negócio muito triste é uma Babilônia e é difícil é só marcar marca uma reunião para mulheres sai mulher pelo ladrão marca uma reunião para homens tem uma resistência então nós estamos lançando as mãos dessas estratégias como o Vale do Sol Grosso e tantas outras para que a gente consiga então de alguma forma abrir essa porta e nós como os homens percebermos que a gente deve nos ajudar que a gente pode nos ajudar que a gente pode chorar que a gente sofre que muita coisa dá errado na vida que a gente ouve muito mais não do que sim na vida isso acontece também com o outro essa questão do testemunho é muito legal porque há uma identificação por isso que é legal até a parte verbal o cara se identifica e te faz uma pergunta caramba mas não sou só eu que tenho esse problema ou o problema dele é bem maior que o meu às vezes eu já cheguei a agradecer deixa eu ficar com meus problemas se houve uns testemunhos tão cabeludos mas eu acho que é isso é a gente conseguir abrir a porta dessa prisão e saber que estamos juntos que há uma igreja aqui preocupada com o teu problema e aí a gente sempre termina com o convidado orando você pode orar pela gente? com certeza pai amado em nome de Jesus pai eu quero primeiro te agradecer te agradecer essa oportunidade te agradecer a estratégia que o senhor tem dado para o pastor Alan a sensibilidade que o senhor tem dado a ele o conhecimento que o senhor tem dado a ele que ele possa reverter tudo isso para o teu reino para que cada vez mais e mais pessoas possam ouvir a tua palavra ser instruídas através da sua palavra pai e ser alcançadas pelo seu grande amor pelo amor de Cristo o amor que nos constrange pai nos constrange a sermos pessoas melhores nos constrange a olhar para o próximo entender a dor do próximo sem nenhum tipo de julgamento para que a gente possa pai fazer crescer a tua família para que a gente possa tornar a noiva cada vez maior e mais bonita esperando a tua chegada a tua vinda ser com cada um de nós pai abençoa o pastor Alan a sua família a sua esposa o seu filho abençoa pai o trabalho das suas mãos e a sua obra e eu peço ao senhor pai que o senhor fique conosco nos cuide a sua promessa é que o senhor estará conosco todos os dias da nossa vida e eu creio e eu confio no senhor porque eu acredito na tua palavra guarda-nos pai debaixo das tuas asas é o que eu te peço em nome de Jesus amém eu queria então encerrar com uma confissão quando você chegou no bom retiro eu salvei o seu contato porque a gente começou a conversar já na primeira semana eu salvei o seu contato sim Maurício amigo do lobo porque eu sabia qual era o Maurício e aí a gente vai tocando a vida e ficou aí esses dias eu precisei passar o seu contato para alguém aí eu quando eu puxei eu falei assim não, mas está errado porque ele já não é mais amigo do lobo só do lobo aí eu mudei lá Maurício Almeida e BBR e tal e mudei na minha agenda e sempre que eu tive o privilégio de sentar e conversar contigo eu sempre algumas vezes eu dei muita risada outras vezes eu fui profundamente edificado outras vezes eu fui você nem sabe mas algumas vezes inclusive puxou a minha orelha é contando as histórias e conversando eu muitas vezes eu me identifiquei e pude corrigir algumas coisas na minha vida e a ideia nossa aqui é justamente isso é trazer pessoas que são significativas na caminhada da igreja para que as pessoas entendam não apenas a exposição da palavra num domingo ou num culto mas que a nossa vida é um testemunho então eu queria te agradecer justamente por causa disso por poder abrir um pouquinho da sua vida compartilhar um pouquinho da sua vida e ainda assim a gente ser edificado como toda vez que eu converso contigo eu acabo aprendendo eu acabo me divertindo e eu queria agradecer pelo bom papo que nós tivemos foi legal? ótimo que bom que bom que gostou muito feliz obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado se você também quer compartilhar essa história com alguém você pode compartilhar os cortes também que vão sair da conversa com o Maurício pode compartilhar para o pessoal manda lá para o canal do seu amigo manda o link para o seu amigo e compartilha com o pessoal ajuda a gente a divulgar o teu legal Deus abençoe tchau tchau tchau